Olá meus amores, tudo bem com vocês? É as minhas colheres, as minhas fofurice, minhas espátulas lindas de coração, as de cupcake, tá? Então eu fiz uma separação ali, separei todas as minhas colheres, utensílios e eu vou mostrar tudinho pra vocês em um vídeo só, tá? Tô fazendo essa seleção das minhas coisas, separei as minhas preferidas, minhas colheres, né, de utensílios, tudo que eu uso de verdade e que eu uso pra enfeite, tá? Mas espero que vocês gostem desse vídeo, não se esqueça gente, se inscrever aqui embaixo, se inscreva quem está chegando através desse vídeo, eu tenho vários vídeos interessantes aqui, eu falo sobre coluna, sobre cozinha, tá? Dicas de decoração, então se inscreva aqui embaixo pra me acompanhar, que eu estou sempre trazendo dicas diferentes de decoração, de cozinha, não sou especialista em decoração de cozinha nem de casa, Mas eu deixo aí minhas dicas, tudo que eu vou comprando, eu vou mostrando, dividindo aqui, compartilhando com vocês, tá? Deixa seu joinha gente, não se esqueça de deixar o joinha, tá? No vídeo, por favor gente, porque o joinha agora tá bem pequenininho, então a gente esquece realmente de deixar o joinha Então sempre que eu vou assistir um vídeo, eu já deixo logo o joinha, pra não esquecer Vou começar aqui com meus utensílios de bambu, que eu ganhei da minha amiga Cristina, lá do Canadá, apaixonada por esse jogo de utensílios, já falei pra vocês, ele é de bambu Com esse cabo revestido em silicone e várias cores diferentes, são cores vibrantes, muito linda, né gente? Lindo, lindo, lindo Vocês verem que aqui ó, tá diferente já a cor, por quê? Porque já, como eu, esses aqui eu uso, tá? Pra comida, já usei pra mexer comida E aí muda um pouco a tonalidade Também ganhei da minha amiga Cristina, eu queria mostrar isso aqui, que eu uso muito, tá? Sabe pra quê? Eu uso muito essa colherzinha aqui ó É um silicone maravilhoso, eu uso bastante Esse daqui também, esses, todos esses vermelhos foi da Maria Cristina, tá? Ela que trouxe pra mim É, eu gosto também desse aqui ó, adoro Pão duro aqui ó, muito bom, muito bom mesmo, eu acho lindo Eu já fiz cantinho, eu já mostrei decoração aqui com eles, que ficou muito lindo, tá? Aliás, o vermelho com rosa também super combina Então quando eu quiser fazer uma combinação dos utensílios rosa com vermelho, vai super combinar Porque são cores que se conversam, tanto na moda, como na decoração de cozinha Quem assistiu o último vídeo de compra, eu mostrei isso aqui ó, que é minha espátula Eu comprei pra fazer omelete mesmo, tá? Meu marido tinha quebrado minha espátula e eu comprei essa aqui na Daiso, tá? Foi R$8,00 essa espátula aqui ó Serve pra várias coisas gente, mas eu vou usar pra omelete, tá? Vocês veem uma manchinha aqui ó, algumas manchinhas nesse armário meu ó Tá vendo? Tá cheio de manchinha Porque ele é pintado, tá? Com tinta Então depois eu vou mostrar uma transformação aqui, que vai colocar o papel contact nele, tá bom? Então descarta aí as manchinhas que vocês verem, porque realmente não sai, tá? Porque ele tá pintado Então aqui tem esse jogo de utensílio rosa, que é silicone, um silicone muito bom, tá? Esse eu comprei aqui na Matheus Presente, aqui pertinho de casa Gente, isso aqui é muito bom pra mexer, porque o silílio, ó Só na ponta dele, que é um pouquinho molinho Mas o resto, ó, é bem duro, tá? É bem durinho mesmo, é um silicone muito bom Então eu comprei os quatro, ó Deixa eu virar aqui Então eu comprei os quatro Essa concha já veio com essa manchinha, tá? Depois que eu abri, que eu vi É, tem que olhar muito, tá vendo? Dá pra ver no vídeo Se você esfocar bem, dá pra ver no vídeo Mas ela já veio com a manchinha E só depois que eu abri, que eu vi, eu não fui trocar, não A concha eu uso bastante também, essa concha E o pincel, né? Que ele é inteiro Eu também uso muito isso aqui Por enquanto não manchou, tá? Nada daqui tá manchado E eu usei bastante Vindo pra cá, tem esse jogo de utensílio aqui Que inclusive tem lá no meu Instagram Quem não está participando do sorteio lá no Instagram Né? Dos mimos que eu vou dar lá no Instagram Veja lá, gente Na foto oficial Participa lá quem quiser Porque tem esse jogo, tá? Eu comprei no Brás Esse jogo de utensílio Eu comprei um pra mim E comprei um pra colocar no sorteio Que eu estou fazendo lá no Instagram, tá? Eu queria ter achado Eu queria ter comprado a decoração Mas não tinha igual essa daqui Que eu queria sortear Tinha uma decoração lá Mas não era a que eu queria Então fique ligado lá no meu Instagram Que eu pretendo fazer vários sorteios legais, tá? Com essas fofurice Que como eu tenho Eu gostaria que outras pessoas também tivessem, tá? Então a oportunidade é fazer sorteio Que é justo Então esse aqui eu comprei no Brás Eu não usei Não coloquei em comida ainda Eu estou usando como enfeite, gente Porque ele é um silicone Ó, é um silicone molinho também Mas dá pra usar, tá, gente? É pra usar com comida, sim Eu não quero manchar E eu quero preservar meus utensílios Para decoração por muito tempo Essa aqui é a mais antiga decoração que eu tenho Essa aqui eu já usei bastante em comida E essa aqui é da Lojas Americana, tá? Essa eu paguei R$17,00 Olha a diferença dessas aqui, ó Bem grandona, tá? Então essa aqui é grande E é da Lojas Americana Minha última aquisição Junto com essa preta aqui também É essa aqui Aqui eu coloquei um paninho aqui Tá, meus amores? E foi essa aqui E foi essa aqui Chegou todas as cores aqui na loja de chinês Na loja de chinês aqui no centro de São Bernardo E eu paguei R$11,99 As outras foi da Migs Presente Muita gente me pergunta onde eu comprei essas colheres Foi na loja Migs Presente Que é uma loja online, tá? Mas eu tenho vídeo Eu gravei pessoalmente nessa loja também Em São Paulo E ela manda pro Brasil todo, tá? Tantas de coração ela tem Como essas daqui Eu fui buscar pessoalmente Olha aqui, ó Essa é como se fosse um azulzinho É um cupcake E ela é um pouco maior O cabo dela é maior que essa aqui, tá vendo? Tem diferença no tamanho Tá bom? Mas foi a que tinha lá Quando eu fui comprar na Migs Presente E é minha paixãozinha Essa espátula de cupcake Aqui, gente Essas duas aqui, ó Tem um fuê também Mas o fuê já quebrei Tem esse pincel azul Que eu gosto muito Cabo transparente Eu comprei aqui na camarim da casa É uma loja aqui de utilidades Eu também gosto bastante dessa cor É uma tonalidade que eu tinha bastante na minha cozinha Eu sempre tive bastante essa cor azul Inclusive eu tenho um jogo de panela dessa cor Que é da La Cuisine Shoptime Dessa mesma cor Por isso que eu tinha os utensílios também, tá? E por último, gente As minhas espátulas de coração fofinha Todo mundo quer saber Sempre onde foi que eu comprei Foi assim como essas duas de cupcake Essas de coração Eu comprei também na Migs Presente, tá? São quatro Tem a roxinha A rosa Essa verde E a azul São quatro tonalidades E muita gente me pergunta Onde eu comprei Eu comprei na Migs Presente Como eu falei, tá bom, meus amores? Esse é meu vídeo dos utensílios O tour aqui Nesses utensílios fofos meus Que eu queria dividir com vocês, ok? Então é isso Quem tiver alguma dúvida Deixa aqui embaixo E não se esqueça do joinha, ok? Meus amores Um beijão Pra todos Fiquem com Deus E até o próximo vídeo